Olá preciosas e preciosas do canal, estamos aqui na Cabide Rosa, a sua texante maravilhosa, tá meus amores? Então você gosta de texante com frases, frases evangélicas, frases de motivação, é essa loja. E chegou a novidade no Plus Size até os 60, tá? Olha só, esses tamanhos aqui, maravilhosos pra você que vai fazer congresso, pras nossas irmãs, não é sorte, é Deus e aquela viscolaica de qualidade. Esse modelo aqui tá 15, tá? Tem branca, preta, azul e o modelo até os 60 por 16 reais. Olha amiga, agora você vai ter a sua texante maravilhosa, esse aqui o tamanho 16, tá? Ele vai até os 60 e o valor é 16, beleza? Então vamos conferir, qualquer dessa tamanho 60 por 16 reais. Atacado na loja são 6 peças variadas, pra envio a gente envia a partir de 10 peças também, tá? Correio, transportador, entrega no ônibus. Chegando a novidade pra você, você pediu, a nossa cabide rosa fez pra você. E gente, vai ter várias cores, tá? Branquinha, azul, cinque, olha essa cor, uva, que maravilhosa. Só 16 reais. E o tamanho menor, que é o tamanho 5? Até os 54. Até os 54, ela é 15. E os 60, só o tamanho 60, que é 16, tá? Então corre pra loja, aqui você vai fazer as suas compras maravilhosas. E vamos falar, ó, essas aqui também, básica, com frases maravilhosas, só 12 reais, também temos. Olha aí, ó, pra você que é menina, que ama luzinha de frase evangélica, moda evangélica, aqui, ó. E uma mais linda que a outra. E eu vou mostrar pra vocês também, que a gente vai ter muita variedade, ó. EMG, várias frases lindas, olha essa, muito chique, né? 12 reais. Vamos ter infantil também. Chegou assim, novidade. Essa tá quanto, essa aqui? 10 reais. Olha essa aqui, 10 reais, gente, que chique. Tá vendo? A partir de 10 reais, você já vai ter a sua blusinha maravilhosa pra ir pra igreja. E fica toda linda, preciosa. E essas aqui, infantil, com pedraria, amiga? 15 reais. Olha que chique, agora você pode fazer. Dá pra fazer até mãe e filha, né? Mãe e filha a gente não tá conseguindo fazer no momento. É, por causa da estampa. Olha só, gente, que linda. Essa aqui vai ter até o 12, 14? Até o 10. Olha só. Do 2 ao 10. Do 2 ao 10, 15 reais. Muito preciosa. Olha que linda, gente. Né? Preciosa. Aqui é a sua fechante, toda ela bordada. A mamãe vai amar dar pras crianças. Olha aí, ó. Um belo presente, né? Esse só 15 reais. Cordadinha toda luxuosa. Até o tamanho 10. Vamos ter também aquelas que todo mundo já conhece, que é o carro-chefe. Olha só. Todas essas aqui vai estar quanto, minha preciosa? Essa aí está 20 dólares. 22. Vem cá, pra eu mostrar esse. Olha o modelo dessa aqui. Ela tá, gente. Olha essa. Tá a cara da riqueza. No obrinho bordado. Toda ela com detalhe também quebraria. 25? 22. Essas também 22? Também 22. Olha aí, gente. Uma mais linda que a outra. Você corre pro Instagram, que lá no Instagram vai ter todos os modelinhos pra você escolher, tá? Então, você quer revender? Você quer sacoleira? Corre aqui pra loja. Vou deixar dois WhatsApp pra o atendimento online. Aí você pode fazer seus pedidos sem sair de casa e receber aí no conforto da sua loja, tá? Olha aí, ó. Cabir de rosa fechando aqui pra vocês. E vários detalhes lindos. Olha essa, gente. Muito lindo, né? Vários modelinhos aqui pra vocês. E cores também, ó. Uma mais linda que a outra. Olha essa peça. Bem bordada. Bordada tudo à mão. É produto de qualidade. Vamos ter PMG. Olha que modelo lindo. Várias cores. Todas as cores pra vocês. Olha só. Muita estampa, tá? Todo dia aqui vai chegando modelos novos. Chegou também a novidade do moletom. Você tá pensando em comprar moletom? Aqui você vai ter aquele moletom diferenciado. Com aquele bordado que todo mundo ama. E vem conhecer aqui, ó. Cabir de rosa. Aqui na Galeria Pajé, no segundo andar. Loja 20, 21, 20 e 21, 29, tá? E olha os moletom. Aqui é sucesso de venda. Só 40 reais o moletom. Moletom flanelado. Todo bordado à mão. Olha só que preciosa, gente. Esse aqui tá um show. Olha só. Cada um mais lindo que o outro. Você vai revender muito aí na sua cidade, tá? E vamos... E olha só, meninas. As novidades também. Muitas fechantes maravilhosas. Como eu ia falando, moletom 40 reais. São várias cores do moletom. Entre em contato com as meninas. Fecha já seu pedido. Vou mostrar. Vai ter cinza, azul. Vai ter variação de cores aqui pra vocês. Olha só. A sensação do momento dos nossos moletom, gente. Olha com pedraria. Todo ele bordado à mão. Todo ele muito bem feito. E é flaneladinho, tá? Então vai esquentar bastante. Você vai ficar na moda. E bem quentinha. Todo mundo merece, né? Olha esse bordado aqui, ó. Que luxo. Todo ele bordadinho à mão, tá? Aquela peça de preciosa mesmo, tá? Então corre. Faça seus pedidos que já chegou o moletom. Plus size. Um mais lindo que o outro. 25 reais. O plus size aqui também vai ter todo ele bordado, tá? Chama, chama no WhatsApp. Esse plus size vai até que tamanho, minha preciosa? Essa daí vem do 46 até o 54. Ó, até o 54, tá? Então não vai ficar mais feinha na igreja, não. Vem comprar suas peças aqui, que você vai se vestir super bem. Toda linda, linda, linda. Gente, tem muitas cores. Aqui, ela gosta de colocar em cada cor, um detalhe. Olha só. É tudo no tempo de Deus. Olha as frases. Sonha alto porque o teu Deus é grande. Gratidão. Olha que frase linda. Olha só essa aqui. Toda ela bem bordada, tá? Atacado seis peças na loja. E pra envio, dez peças variadas, tá? Você pode comprar. Ah, eu vou fazer um teste. Vou levar tamanho PMG, vou levar um pouco pro size. É? Pode levar. Não precisa ser grade, tá? O bom dessa loja é que ela é fabricante e tem muito estoque, tá, meninas? Pode fazer seus pedidos. Aqui, todo dia, chega novidade. E essa sandalinha também? Essa sandalinha foi uma moto que deixou aqui pra gente vender. Ah, tá. Já vamos inventar essa moda, hein? Ah, com frase. Vamos criar, criar novidade. E olha só. O horário de funcionamento, vamos falar, preciosa? Das seis da manhã às três da tarde. Ok, de seis até às três, até às quinze horas. De segunda a sábado? Segunda a sábado. Ok. Sábado até às duas. Sábado até às quatorze horas aqui no shopping. É Galeria Pajé Braz, tá? Shopping Braz. A gente fala assim, Galeria Pajé, pensa que é na 25. Não é, gente. É na Rua Haneman, 415, segundo andar, loja 2120, aqui no Braz, no coração do Braz. Se qualquer dúvida, pode ligar no WhatsApp, que as meninas estão prontas pra atender vocês. Vem pra loja, aceita cartão também. Já temos envio aqui, tá? Pacotinho separado. Todo dia sai lançamento também. Tchau. 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 Tchau.